Música Oi, eu sou a Estelaine Sineni, sou carola de Medicina 2023 e sou da TF, né? E é um orgulho pra mim estar aqui, vindo de um bairro periférico, passando a maior do norte, que é a UFPA. Filha de escola pública, filha de dona de casa, então é um sonho realizado. O que é o América do Periferia? Uuuuh! Oi, gente, eu sou o Michael Nascimento, sou carola de Medicina da Economia no FPA no Mato Tino. O sentimento é indescritível. Um garoto da periferia, um pardo, conseguir uma vaga na maior universidade que tem do norte. O sentimento é indescritível, de vitória, de conquista realizada. É um sonho que só quem sente pode estar descrevendo. Às vezes nem consegue descrever de tanta emoção. Música Passei na UFPA em administração, estudante lá do Celso Mochela, de neto da UFPA. E é isso. Passei na UFPA e pra mim é muito gratificante ter estudado em escola pública e ter passado na UFPA. É uma emoção muito grande que eu não sei nem esclarecer como é realmente. É uma emoção muito grande. Passei na UFPA. 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 Muita dedicação e sentimento da UFPA. Eu sou a Laís Martins, eu passei em Ciências Biológicas e eu estou muito feliz e a realização de um grande sonho. E aí, estamos juntos, tela firme, tela firme, obrigada. Música Eu passei Engenharia Mecânica em 2023 e eu estou muito obrigada também, porque as pessoas da periferia nunca desistem, porque isso aqui é um grande mérito. É incrível poder fazer parte da UPA agora, mais uma vez, e ser a terra firme, ser o jovem preto de periferia e poder ter a possibilidade de inspirar todas as crianças que estão aqui e ser inspirado por elas também e poder dar continuidade nesses estudos e mostrar a importância da educação. Eu acho muito gratificante eu ter muita inspiração também, porque eles, Jaquinha, inspira um pouco da nossa história e faz com que eles continuem no caminho certo também. Eu sou muito grata por essa oportunidade, sou neta de costureira, filha de faxineira, cresci sem um pai e gostei de ter a oportunidade de entrar numa universidade e poder mudar a minha vida hoje é muito importante para mim, eu sou muito grata a isso, espero que isso seja invadido, para todas as crianças que estão aqui, para todas as pessoas que estão aqui, para todas as pessoas que estão aqui, aqui da terra firme. Eu acho que o único sentimento que a gente pode expressar, eu acho que é a gratidão e o nosso belo agradecimento por todo mundo que acredita na gente, por todos os professores que mesmo sem a condição devida ao Estado, eles dão todo o apoio para a gente e estar aqui nesse lugar, na terra firme, um lugar que é muito marginalizado pela sociedade, e mostrar que aqui não tem só bandido, traçante, como eles dizem, mas também que tem bicalouros, tem calouros de pedagogia, jornalismo, engenharia mecânica e medicina é simplesmente gratificante. E agora vamos lá, graças a Deus! Eu quero passar a medicina, uma coisa muito gratificante, porque desde o ensino fundamental, sempre tive esse sonho, eu tive uma escola pública, minha mãe e meu pai sempre me deram força, meu pai é marceneiro, trabalhando dia a dia para me dar tudo, todos os tempos, todo o auxílio e motivação. Então, depois de 5 anos tentando, eu consegui passar, eu não ia mais fazer vestibular, eu desisti do ano passado, tentei, voltei de novo, e, cara, viver isso, para mim não explicava, porque eu não esperava, certo? Não esperava mesmo. Eu sou Matos Pereira Dias, passei o curso de bacharelado em Geografia, na UFPA, passei antes de 2023, e a sensação que estou tendo agora é de superação, sabe? 3 anos de luta, desde 2020 tentando, questão da pandemia, atrapalhou muito o meu processo de ensino, meu preparo, a questão do ENEM, essas coisas, mas fui persistente, fui bem na minha dedicação, meu esforço, meu suor, meu trabalho, consegui fazer, consegui chegar à vitória. Primeiro passei enfermagem, foi um ano muito difícil para mim, porque, por causa da pandemia, eu perdi dois anos do ensino médio, não me achava capaz de passar, ainda mais quando a UFPA mandou uma demanda tão grande, e sair da periferia sempre foi muito difícil, a gente acha que não é capaz, porque tem várias pessoas que podem pagar vários preços, mas eu consegui passar, e foi o quinto lugar. Apesar de ter formado, por uma vez, não tem importância, porque é uma alegria muito grande, a minha família aqui, inclusive, o outro dia tem uma coisa maravilhosa, a sensação que é isso. Valeu, gente! Valeu, gente!